É safra, vó Ó, ó Ó, ó, ó Puta que pariu Ah, meu Deus O seu hoje não tem pra mim não, velho Eu não tenho pra mim não, acho que eu vou dar meia hora de curva Se melhor essa sorte aí, que tá foda Pô Pelo menos já tá na metade, vai Pô Tô tenta calar da metade, vamos lá Ela é muito fraca, velho A gente enche os cara de tiro e a gente marca Festival de hitmark nessa porra Você tá com aquela parada Que dá dano na cabeça lá High Calibre Tô, 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 eu acho que tô Se não tiver eu coloco até depois Porque eu deveria estar Atrás é pra rua Ah, a gente tá fazendo aqueles cara lá Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Susto contigo Tem um cara atrás de mim aqui Caralho O cara tem a mira dos deuses ali Ai Ah, vai tomar no meu cu Viado A gente quer na mesma sala né Aquela porra daquele furicuzão Hein? Ah Não dá Eu não consigo jogar com... Ai gente Vai uns Chocoflakes ai Que isso? É um sucril de chocolate aqui de Portugal Ih, Nescau é muito melhor, Nescau Ball É bom também Vai A única coisa boa é pastelzinho de Belém Olha, eu respeito É pastel de nata Nata é meu pau na tua... Entendeu? Eu entendi Até combina a coisa É meu pau na tua rima Por que você gritando por trás? Eu não entendo não, velho Ai, 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 ai Ai, 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 ai E ficou perdido E ficou perdido Sai da frente teammate, porra Ué, cadê os cusão? Ó, levou um teammate aqui Posa, posa aqui, vai Obrigado Muito gentil de sua parte Ai, 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 caralho Ah, eu esqueço que eu tenho que trocar de roupa nessa merda aqui, velho Eu tô parecendo uma fantaúva andando, na moral, velho Essa gaga Eu tô, olha aqui Ah, velho Cadê tu? Tá aqui atrás? Eu chego da parte de você Ó, ó Não parece uma fantaúva andando Você parece uma fanta laranja Ai, tá vendo? Vamos pedir patrocínio pra Coca-Cola, velho Aham, tá aqui, ó Ela Olha lá, mano Puta que pariu Tô spamando o tiro aqui E não pega ninguém Pô, nossa No meio dos cornos, tá vendo? Prefy lindo Mano, depois que eu jogo muito Rainbow Six eu fico mirando na porra do dentro Mirado em tudo quanto é lugar, maluco Eu também Eu também Eu já apertei E várias vezes pra ver se eu... Da linha Da linha É Também vivo tentando da linha Todo da hora Boa, garoto Porra Ele tem a mira certeira Ah não, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, ô Camargo Pelo amor de Deus, hein Nossa, eu caí no buraco Esse teu cu amargo aí, maluco Porra Nossa, tá positivo, você tá o double positivo Nossa, velho, eu tô fazendo isso só pra te dar orgulho Ah, esse me enche de orgulho Eu tô morrendo E esse double? Que virou quase triple Porra Porra Não posso me empolgar, velho Não é possível Não é possível Cadê o chulha das pontas, rapá? Ha! Cheguei O carinha correu pro fundo aí Boa Pera Essa mina é nojenta, né, velho? Ah, o cara tá spamando a granadeira aqui Sai daí, teammate burro Ele quis ficar aí, velho Não é? Pô, o cara spamando o tiro Não deu pra ver, não? Os tiros da granadeira, viu? Deixou bonito Deixou bonito Ele fez o teste Será que me mata se eu testar? Nossa, fogos de artifício, né? Acabando o tempo, a gente spam a granada Meu Deus do céu Olha, 2.40 O melhor KD do time Eu carreguei pra vitória Essa que é a parada, hein? Caralho, melhor KD mesmo Tô falando, porra Caralho, eu jogo isso em Black Ops 3, velho Você não tá ligado, mano Caralho Tô arrepiado aqui Eu tô arrepiado aqui Até o fuducu Ah, eu vou jogar a saideira Saideira Tem que terminar bem, hein, Arginal Eu quero terminar no pódio Tá, você vai jogar muito Quero terminar no pódio Quero terminar no pódio Primeiro Eu quero jogar sem primeiro Fudeu Então essa não vai ser a última, não Uhum Aí fringe esse mapa Confira o seu potencial Jogou uma vez Se a gente cair contra o Habit Contra o Fury Vai dar muito certo não Vai dar merda Vai dar merda Vai dar muita merda Vai dar rage Vai dar gente xingando Vai dar gente chorando Reclamando Exatamente E vai dar inscrito se divertindo Que eles adoram viver Ver a gente se fudendo E fica aí o Rebux Camargo também Ai, fudeu também de vez Vamos ver Comeu sucrilhos, doidinho Fumi Mano Era tipo um biscoito Que tinha vários sucrilhos dentro, velho Tipo, nesse Cowball É muito gostoso essa porra Como assim, mano? Cara, eu tô nas drogas aí Eu não entendi Porra, não entendi Como assim? Um biscoito com sucrilhos dentro? Que merda é essa? É tipo assim, é um biscoito É um biscoito e dentro Tem vários sucrilhos, tá ligado? Vários no Cowball Olha a merda 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 que tu me arrumou Véi Meu irmão Vai tomar um pau Caralho, véi Superação então Partiu pro bonde da superação agora Que pariu, viado Vou nem chegar mais Tô perdido Tô perdido Ah, vamo lá, né? Mano, a gente tem que tentar, né? A vida é de quem tenta Na verdade é de quem consegue, né? Quem tenta só toma no cu, mas... Mas, vamo lá A gente não desiste A gente é BR 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 não desiste, é isso aí BR, ó Já não enchei ninguém Pô Meu caralito, caraludo Onde é que eles estão? Já levou Robert Boa garoto Já levou lindo Já levou lindamente Levou Robert Mas tomei no cu Do Farid Do... 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 Levou o Reb e te tomou no Reb Entendi Morre Fury Matei o Fury Cadê os caras, velho? Não é esconde-esconde, não, gente É TDM, porra Dá cara Batei o Fury de novo Traz do... Traz do... Traz do... Maginal Batei o Rabbit Morre pro... Senhor Cadê ele? Vai subir ou não vai? Vai subir ou não vai? É a tua chance, cara Tô achando Tem um mais noob que você aqui, velho Legal Tô oficialmente passeando pelo mapa Ufff Matei o cara no sustíssimo aqui Não, não Não me mata Aí na janela Na janela Já foi Caralho Quando a cal chega, velho É só vir na cal É só vir na cal Tem um na varandinha também Pegou, né? Boa Ah, não peguei não Ah, ele já volta, ele já volta, ele já volta Ele já volta Ele tá lá no trilho do trem lá Peguei, não peguei Ah, o cara me pegou aqui Nossa, eu dei um tiro nele, maluco É, deixa ele miado Ah, deixa ele miado Mas mesmo assim, né? Oh, oh, oh Ah, mas por que que você tem que se meter na briga dos outros, velho? Respeita Pô, os cara quebra as regras Eu quero comigo, assim, meu a mão. Nossa, sim. O meu também tá assim, velho. Outro dia eu bati no meu teclado pra sair um pó, sai o pelo. Mas você fez um sanduíche depois, né? Saiu tanta migalha que você acha que dá até pra montar um sanduba. Sai o pelo, sai o cabelo, sai o pó, pentelho. Pentelho? O que você anda fazendo com esse teclado, Marginal? É, Marginal. Ah, mas vai se fuder. Aí assiste, boa, boa, boa. Tamo ganhando, tamo ganhando, tamo ganhando, tamo ganhando. Fica relax, tamo no dobro, tamo no dobro. Só matei, só matei. Aí eu puxo a granadeira, ela gasta inteira, eu não vejo ninguém. Eita, o fogo faz a mesma coisa aqui, eu não achei ninguém. Ah, bom, levei um, levei um, levei um, tá valendo, levei um, tá valendo. Ah, eu escutei um barulho do lado, virei e o cara apareceu na frente. Até era o camargo, né? Isso, 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 isso. Muito bom, muito obrigado por se vingar. A frase pra mim é diferente, você falou, vamos carregar, pra mim é, vão me carregar ainda, né? Ah, mas porra, por que que você tá aí, bicho? Porra, que pariu, bicho, porra. Marginal, me responde uma parada, você usa Tuggle ADS ou não? O Tuggle ADS, quando você clica e ele fica clicado, ele fica mirado. Ou você tem que deixar apertado? É, não, não, não. Eu aperto uma vez só e já era. Já fica, já fica mirado, né? Aí você tem que clicar de novo pra soltar. É, a manha dos PC Gamer é essa, velho. Eu postei o vídeo lá, os caras se ligaram que eu uso assim, aí reclamaram lá. Ah, pô, me dá mó agonia essa parada aí, pô, bicho. Costuma, porra. Ô, louco, é assim, senão não tem como jogar, não. É verdade, é. Fica apertando, segurando o botão, aí tendo que virar o mesmo teto, fica com cuidado. Mata ele, teammate, porra. Morreu, né, viado? Não aguenta, né? Ô, porra, eu também não aguento, não. Filho da puta com esse sniper, mano. Eita, que o cara fez festa de fogo aqui, mano. Me livrei. Nossa, cara, jogo muito. Dibrei o cara do fogo. Mas não dibra o Camargo, né? O Camargo tu não dibra, né? Ah, que que isso? Nasci tomando no cu, mano. Então, eu também. Pede licença, né, porra. Né, porra, véi. Ah, de onde esse cara veio? Ah, vai chutar bola de cabrito, mano. Filho da puta. Caralho, cara escroto. Agora você morreu feio pra caralho. Minha mira foi linda, garoto. Ai, quem que é Fear? Quem que é Habitat do outro lado, hein? Quem, né? Quem? Fala, ah, o Fear morrendo aí pro só sete, olha aí. Porra, morri pro Habitat. A gente poder casar as caras ganhar, então! Vai não, vai não. Elaczego não vai não. Elğuaste que não vai não o seu sete tá na área. Eu roubei, eu roubei. Tá de boa, e ai, 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 ai. Provinceio a pau! Ai, guten ¿verdad! Você ficou olhando o feed, confirmou aquilo do cara, você foi lá e matou, né, velho? Ah, caralho, essa Argus, filha da puta. Aí, gente, vou nessa. Boa sorte pra vocês aí. Valeu, Zé. Valeu, mano. Boa faculdade aí. Vai lá aprender nada. Vai lá não mudar porra nenhuma no teu conhecimento. Podia ser youtuber aí ganhando milhões aí, ó. Fazer faculdade o quê? Né? Eu sempre falo isso. Se tudo der errado na vida, vire youtuber, mano. Tá tranquilo. Totalmente, mano. Ou seja, não tá aberto, o jogo tá aberto aí, hein? Nada, tá com só sete. Relaxa aí que tá com só sete. Eu sei que essa é uma frase meio foda de ouvir, tá com só sete, mas... Vamo lá, velho. Vamo acreditar. Ah, esse cara não morre, filha da puta. Nossa, eu vou tomar multa, mano, na moral. Pelo agora eu acho que já era. Depois desse grito aí é só esperar o interfone, mano. Cadê os caras, viado? Os caras tão aqui me cercando, mano. Nossa. Ele me fire like a boss. Nossa, que cara lixo. Que cara lixo. Tomara que a mãe dele morra. Na vida real. Mora vai, um dia vai. Um dia vai morrer. Ó, chamaram de hacker. Ah, vai de acidente. Ah, eu quero aqui, caralho. Aí, boa. Matei esse cuzão aí. Ah, ele vai me ver. Me f***, otário. Obrigado pelas duas kills aí. Tá com medo, né? Vamos lá, mano. Ah, mano. Ah, mano, para. Por que tem que vir dois? Eu já falei. Falta de respeito com duelo alheio, meu irmão. Porra. Aí, ganhamos. Um minuto, um minuto. Se os caras fizerem 20 kills em um minuto, eu dou o cu para todos eles, velho. Caralho. Isso aqui é mesmo, né? Suruba é f***, hein, velho. Porra, isso aqui é mesmo. Dá o cu. É só... Cadê os caras, mano? Eu pego fogo e os caras sonham dentro da minha. Tão vindo daqui do fundinho, vindo daqui do fundinho. Olha lá. Das costas. Filha da p***. Não ri, não, velho. Ewey, seu lixo, Fury. Tomar no teu cu. Nossa, eu vou mandar um iz no chat muito gostoso. Tem que mandar, tem que mandar, tem que mandar. Boa, Marginelio. Marginelio é o cara da vingança. Eu aposto que a desculpa dos caras vai chegar. Oh, meu Deus. Tô em fogo. É, 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 é. Fica vendo, fica vendo. Vai procurando aí, otário. Ah, moleque. Como é que a gente ganhou mesmo, Bruninho? Tô falando, velho. Pô, eu falei. Tá comigo, tá com Deus, mano. Ó, agora, aquele hipfire aqui, ó. Ó, ó o tiro que vai matar geral lá, ó. Acabou! Porra! Fiquei negativo, porra. Vacila, hein. Foi mal. Mas você tá no pódio. Tô no pódio. Caralho, eu falei. Tinha que terminar comigo no pódio. Aí, ó. Vai, porra. Vamos fazer a docinha. Ah, easy, easy. Peraí, eu tô bebendo da nona. Calma aí. Tive que mandar, né? Tive que mandar. Não resisti. Não resisti. Olha lá, o cara reclamando. Faz a docinha. Faz a docinha. Faz a docinha pra completar. Toma essa, porra. Seus noobs de merda. Tchau, tchau, tchau.